E aí rapaziada, beleza? Vamos ficar aqui em Teddybinder Lite hoje. Rapaziada, eu tô gravando, tô gravando aqui, né? Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos com o mercenário mesmo. Avisando. Eu sou meio camper. Carregou. Vamos nessa. Acho que eu vou com o mercenário e talvez, né rapaziada? Talvez eu jogue uma partida, mas eu vou com... Vredi. 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 O palhaço. Aníbal. O fundo. Cost face. Ligião. Espírito. O palhaço. Timoncóloon. O uni. O T. Uni. Eu vou deixar o T. Uni. É mais legal. Hum. Ah, tem problema. Rapaziada, tá vendo ali? Aqui, ó. Tem lanterna. Isso é um problema pra quem é camper. Isso aqui é um problema pra quem é camper. Prepara que é o mapa, né? O mundo que eu gosto. Bom, vamos dar um volume aqui do meu fone. Pronto, aumentei o volume do meu fone Acho que não vou ser camper não, mas vamos nessa TURURURU Pra começar, isso aqui não é um mapa que eu gosto não, hein rapaziada Ali rapaziada, ali, 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 ali Olha ali Opa, ai, cai em você Peraí Ali, 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 ali Ah não, ah mano É um, esse é um loop infinito Peguei Olha aquela lanterna Peraí Ela está aqui em algum lugar Ali ó Ai, rapaziada Errei Mano, eu sou muito ruim Hum Espertão, eu te vi Au Ah Ah não Cadê a moça que estava aqui, rapaziada O cara está ali Ah, você quebrou o canto? Tudo bem, tem outro aqui Oi Oi, meu Oi, mano Forte aqui, truta Peraí, eu vou atirar nele já já, rapaziada Au Ah Ah, rapaziada, eu não sou perfeito Ah Ah, meu Estou muito ansioso Au Ah Caraca Não Peraí Ah Ah Esqueci de carregar a arma Deve estar carregada Mano, você é camper Ah, meu Ah, rapaziada, eu não vou perder essa partida Eu sempre perco Mas eu já ganhei, tá? Hum Citeia Os caras Quem é o próximo? Ah 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 Não 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 eu sou meio ruim meio bom ruim bom ui meu lanterna lanterna não vou matar pelo vindo suma baseada de você chegar perto eu juro que eu vou matar se eu queimar peraí rapaziada daqui a pouco eu vou falar aí e aí ai caraca não ai não a passeada vou perder cadê 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 Você está morto Não Não reage Ah, 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 não Ah, que mentira, apesar que era o mesmo Ah Nossa, apesar que era o mesmo, rapaziada Ah Unique Não, 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 não! Não, 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 não! Sério isso? Bem, rapaziada, como você pode ver, eu pequei, eu pequei, parece que vou pegar dois, pelo menos, não! Não, não, não! Ahn... Fossei com a lanterna? Ô, cordinha! Ahn, é pra acertar, né? Isso, é mentira agora! Ahn... Ahn... Bem... Eu pequei mais um aqui... Bem... Isso foi que foi, hein, rapaziada? Eu pequei você, maluco! Peguei você, maluco! Ahn... Não acredito que você... Ahn... 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 Já alguém tentar salvar ela aqui, eu falei pra teitei... Ahn... 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 Hashel quem é aqui apeu o por tão vai levar até a lei, chịi? Acho que vamos tentar sobre ela aqui, mas eu não vou deixar, de alguém usar aqui é de alguém tentar usar ou tentar onde alguém chegar um pouquinho mais perto de você aí maluco se você tentar chegar um pouco mais perto é nova será nele acho que é uma é mais acho que ela vai ser um despertício de munição né opa o que atrás de mim ok tá muito atrás de mim ok tá pedindo não falta aqui não você não vai escapar tão fácil eu tô fazendo uma estratégia aqui ok mas não vai aqui nem quem vai salvar ela aqui não e ai caraca e quem vai salvar ela aqui não e quem ninguém nossa não vai não vai estar minha estratégia rapaziada acho que não vai estar certo te peguei não e quem vai tentar salvar ela aqui acho que eles vão aqui a passagem vão agora olha ó é a ponta da ponta ele para mim não eu sei que você é uma distração ela ela quer tá vendo paciado ela quer que eu distraia com ela para o outro salvar então como o killer camper você sempre fica assim entendeu aí ó tá vendo tá vendo ela quer isso entendeu agora tipo agora tipo agora aí ó o sortuta a sorteata e se chama sorte tá rapaziada é sorte deles em quem vai salvar ela não tá bom tá bom tá bom tá bom então a lanterna 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 vem fazer uma estratégia rapaziada aqui tipo se você tá falando que o portão então é isso eu coloquei o portão se não consegue passar aí eu consigo salvar etc e é isso entendeu vou fingir que eu tô distraindo aqui olhando para cima lá tô olhando para cá a gente tá distraindo aqui ó me extraindo aqui me extraindo não sei o que tá acontecendo ah não sei o que tá acontecendo sabe eu fingi que eu tô distraído não tô entendendo mais nada aqui ó não tô entendendo mais nada eu estou distraído fazer o que né fazer o que né opa e aí parceiro você não tem coragem eu tenho né e aí e aí a em que perto né tá me ó é mentira era be acertar já Eu vou me distrair aqui Né Oi Esse é o próximo, tá Ai, caraca Bem rabaceado Acho que é assim que a gente joga, né É isso aí, mano A festa tem que ser camper Mandar a VV Mandar a GG Oi, moça Você quer salvar o maluco ali, né Moça, não Não se atreva, moça Não se atreva Não Não, não se atreva Ah, sortuta Quase deu certo Minha estratégia É um milagre, meu filho É um milagre que você está vivo Ah, moleque Ah, moleque Acabou por aqui Vou acertar, rapaziada Quer ver, ó É, matei três É Não, milagre, meu filho Então, rapaziada Então, rapaziada Acho que o vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado mesmo por ter assistido Um grande abraço Um grande abraço Fique bem Um grande abraço Ah, valeu Um grande abraço E aí Um grande abraço Obrigado.